A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você E o vento traz teu cheiro toda hora E assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você E o vento traz teu cheiro toda hora E assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Espera dela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Espera dela voltar A lua, oh lua Sentimento A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você E o vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você E o vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Espera dela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Espera dela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Espera dela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Pensou em P-Drive? Pensou o Master Drive? Ei, tô fechado Vai chorar, é Traz uma gelada pra nós beber a riu Que coragem você tem De me ligar essa hora Fazendo essa voz chorosa Você acha que eu sou idiota? Se eu já te amei, a resposta é sim Sofri por você, claro que eu sofri Tive que aprender Pra ficha cair, eu te esquecer Se depender da minha boca você não beija mais Se eu for sua metade você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca você não beija mais Se eu for sua metade você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se eu já te amei, a resposta é sim Sofri por você, claro que eu sofri Sofri por você, claro que eu sofri Sua metade você não completa mais Se depender da minha boca você não completa mais Eitor Ferraz Eitor Ferraz Vai chorar Eitor Ferraz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui 1h15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ter comigo aqui 1h15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui 1h15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Esperando amanhecer A esperança de te ter comigo aqui 1h15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Vai chorar Heitor Ferraz 100% Paredão 100% Paredão 100% Paredão Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor Num melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você E o que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Vai chorar Deixa o menino chorar e chorar amada Você poderia estar bem melhor Num melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você E o que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Heitor Ferraz 100% Paredão Em meio ao destino, o amor se despede cedo Mas desejo um novo encontro pra que fique Então é você, o novo namorado dela Então é você, que diz que vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que você não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso invadi seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que você não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer E quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso invadir seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você Dedo no volume, boneco Vai chorar E esse menino chorar, de chorar não mata E esse menino chegueu a sua vida E parou a minha Coração gritou, calado Só reanimou o amor Você nem respeitou, não sofreu, só beijou Tá vendo o resultado E agora tá doendo, né? Tem um tom de sofrimento na sua mensagem Isso não é um áudio É um podcast de saudade E agora tá doendo, né? Tem um tom de sofrimento na sua mensagem Isso não é um áudio É um podcast de saudade Já se passaram dez minutos E nem tá na metade Coração gritou, calado Só reanimou o amor Você nem respeitou, não sofreu, só beijou Tá vendo o resultado Coração gritou, calado E agora tá doendo, né? Tem um tom de sofrimento na sua mensagem Isso não é um áudio É um podcast de saudade E agora tá doendo, né? Tem um tom de sofrimento na sua mensagem Isso não é um áudio É um podcast de saudade Já se passaram dez minutos E nem tá na metade Já se passaram dez minutos E nem tá na metade Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz O boca que me traz paz E nem tá na metade O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara De menos um maluco na luitada Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Quando quiser desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete E pra fazer essa comigo Convido meu irmão Leozinho 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 Tamo junto meu parceiro Heitor Ferraz Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete E o léuzinho do fio da rocha Traz uma gelada pra nós bebê aí, riva! Eu tô feliz E meu amor você me faz muito feliz Porque você sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só entregue à solidão Você chegou, encheu de amor Meu coração Tudo de bom é você, você Sonho e desejo te ter Mesmo distante eu te amava Te amava O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar Tudo de bom é você, você Sonho e desejo te ter Mesmo distante eu te amava Mesmo distante eu te amava Te amava A muito tempo eu te amava O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar Você veio me completar O amor chegou a ficar Você veio me completar Deixa o menino chorar, que chorar não mata Eita, pê-la Dedo no volume, boneco Deitor Ferraz, 100% paredão O sentimento Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E em começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento A maior saudade de todos os tempos 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 Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você E a unidade te enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E a unidade te enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Evangelada pra nós beber a rio Vai chorar Bota no meia doce e vamos comer água Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você E a unidade te enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E a unidade te enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E a unidade te enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E a unidade te enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Um sentimento Terei por ver mais Traz um gelada pra nós beber a rio Não me beija não Não tô numa fase boa Deixar seu batom Só aí na sua boca Moça, você tá mirando com o recente e o ouvido Agora tudo que veio é perigo Não é vir pro pessoal Nesse exato momento Eu tô consumindo tudo Nem do sentimento Você chegou no meu pior momento E se a gente ficar Aí como vai ser? Vai ser difícil isso funcionar Se eu te levar pra cama vai ser três Eu, você e a saudade da minha ex E se a gente ficar? E se a gente ficar? E se a gente ficar? Dedo no volume, boneco Ei, tô feita Moça, você tá mirando com o recente e iludido E agora tudo que vejo é perigo Não é vir pro pessoal Nesse exato momento Eu tô consumindo tudo Menos sentimento Menos sentimento Você chegou no meu pior momento E se a gente ficar? E aí como vai ser? Vai ser difícil isso funcionar Se eu te levar pra cama vai ser três Eu, você e a saudade da minha ex Eu, você e a saudade da minha ex Eu, você e a saudade da minha ex Quando eu não te responder Quando eu só falar tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis Faz se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Eu, você e a saudade da minha ex Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais E você vai fazer sofrer E você vai fazer sofrer E você vai fazer sofrer Eu, você vai fazer sofrer E você vai fazer sofrer Eu, 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 você vai fazer sofrer Desliguei do caixa Vou beber pra ver se essa tristeza passa Amor Amor Espero que não tenha acabado Amor Eu não tô suportando toda essa dor Por que você não tá me dando atenção? Por que machuca tanto o meu coração? Espero que não tenha acabado Amor Eu não tô suportando toda essa dor Por que você não tá me dando atenção? Por que machuca tanto o meu coração? Por que machuca tanto o meu coração? Por que machuca tanto o meu coração? Ei, trofeiras Traga uma gelada pra nós beber E o ar Vai chorar E ela entrou pra mim O perfume cheirou Quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Chegou o telefone Acessou o QR code Escondiu a bebida Abre um sorriso e disse E chegou o telefone E chegou o telefone Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem respeito Na boca de outro Na vida de hoje Eu engolhi o choro Pra não magoar Quem sabe Trabalir Pra me fazer feliz Inocente Me te ajudando A superar Já não bastava De te encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu ele Casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto Vai chorar Ei, torpeiras E chega um abraço Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Na boca de outro Na vida de hoje Eu engolhi o choro Pra não magoar Quem sabe Tava ali Pra me fazer feliz Inocentemente Ajudando A superar Já não bastava De te encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu ele Casamento Restaurante Aplaudiu Na boca de outro Na vida de outro Eu engolhi o choro Pra não magoar Quem tava ali Pra me fazer feliz Inocentemente Ajudando A superar Já não bastava A gente Se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu ele Casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater Palmas Juntos Traz um gelada Pra nós beber A riu Tem gente que mente Pra não devolver O dinheiro Que perdi o emprestado Tem gente que mente Que está doente Só pra não ir pro trabalho Tem gente que mente Pra mãe Que mente Pro pai Que mente A doida Já tem Eu tenho Que mente Pro povo Pra todos Dizendo Que já superei Que eu não tô sofrendo Pinóquio Tá pedindo pra mim Que ódio Mas não é bem assim Não, não é bem assim A maior mentira Que eu já contei É dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira Que eu já contei É dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Bota no paredão E vamos comer água E traz uma gelada Pro nosso bebê A riu Que me mexe pro povo Pra todos Dizendo Que já superei Que não tô sofrendo Pinóquio Tá pedindo pra mim Que ódio Mas não é bem assim Não, não é bem assim A maior mentira A maior mentira Que eu já contei É dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Se eu perder minha metade Eu vou ficar chorando Se eu perder minha metade Eu tô te rindo Porque eu não percebi mais cedo que eu era pra você O alívio perfeito pra você esconder os seus segredos Eu vivi uma mentira sendo de verdade Mas na verdade você tinha um personagem Como teve coragem Você acabou com minha dignidade A cidade inteira sabe O quanto que você foi covarde Descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira sabe O quanto que você foi covarde Descobri seu lado oculto Uma página privê de conteúdo adulto Onde clica pra dizer Pra eu não largar você O que eu não percebi mais cedo que eu era pra você O alívio perfeito pra você esconder os seus segredos Eu vivi uma mentira sendo de verdade Mas na verdade você tinha um personagem Como teve coragem Como teve coragem Se acabou com minha dignidade A cidade inteira A cidade inteira sabe A cidade inteira sabe O quanto que você foi covarde Descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira sabe A cidade inteira sabe A cidade inteira sabe O quanto que você foi covarde Descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto Onde clica pra dizer Onde clica pra dizer Onde clica pra dizer Pra eu não largar você Onde clica pra dizer Pra eu não largar você Que história é essa, viu, Camaraújo? A cidade inteira sabia Menos eu e você Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar Com todas as suas maneiras Tomando qualquer coisa Pra me entreter Me arrisco nessa vida Só pra ver você Toda nossa juventude Corre pelas veias É que eu sou fraco Prado estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou, eu vou É que eu sou fraco Prado estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou, eu vou Uh, 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 uh As suas maneiras Tomando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou pra comprar desculpa E vou pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frado, estúpido Pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frado, estúpido Pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Edou Ferraz Pra amar e beber Pra separar os homens dos meninos Me dói demais ficar assim fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não Tô amor é assim Não há contramão Eu sei que você vai passar Então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você aqui O sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Esperando você E pode mais ficar assim fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Eu sei que você vai rir Vai falar que não Tô amor é assim Um há contramão Eu sei que você vai passar Então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você aqui O sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Porque você aqui O sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Vai chorar Dedo no volume, boneco Pior que viver sem você Te ver namorando E quando tento te esquecer Eu acabo lembrando Ainda tem na minha boca Ainda tem na minha boca O gosto do seu beijo Mas não tenho calor Diz pra mim Diz que ainda tem saudade Que ainda não sabe viver sem eu Diz pra mim Que ainda não me esquecer É cada um dos tolos que mandam pra mim No mesmo lugar onde te conheci Aí não tem como esconder Aí não tem como esconder Quando a lágrima morra no meu Diz que ainda não tem como esconder Diz que ainda não me esquecer Diz pra mim Diz pra mim Que ainda não me esquecer Diz que ainda tem saudade Que não sabe viver sem eu Diz pra mim Que ainda não me esquecer Diz que é só um passatempo Que ainda não me esquecer Diz pra mim Diz que ainda não me esquecer Desde que ainda não me esquecer Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né Porque será né Eu lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E não iria fazer seu olho chorar Seu olho chorar Juntou um fogo de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Lembro que prometi que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Juntou um fogo de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Aí o sol dá valor depois que perde Eitor Ferraz, pra amar e beber Você te vê É pra cuidar, eu não cuidei Eu não cuidei Ele é pra cuidar, eu não cuidei Meu amor é a culpa A CIDADE NO BRASIL